1ª LEITURA Elias orou e o céu deu a chuva. Leitura do 1º Livro dos Reis Naqueles dias, Elias disse a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, Sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse, Não há nada. Elias disse-lhe de novo, Volta sete vezes. A sétima vez o servo disse, Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe, Vai dizer a Acabe que prepare um carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, singindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada, disse Israel. Palavra do Senhor Salmo responsorial É assim que preparais a nossa terra, vós arregais e aplainais. Os seus sulcos, com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Evangelho Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, tudo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Tchau, tchau.